Os cinco anos de seca prejudicaram a produção em vários locais do Nordeste e causaram endividamento. Essa seca tem arrasado terrivelmente com a nossa criação de gado leiteiro e com a agricultura ninguém nem fala, mas todas as represas d'água que nós temos estão secas e nós estamos cavando carcimba para poder dar água ao gado. Essa renegociação vai amenizar bem a nossa situação para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer permite que bancos do Norte e Nordeste comecem a renegociar os empréstimos contratados por produtores rurais das duas regiões até 31 de dezembro de 2011. Mais de um milhão de operações de crédito podem ser renegociadas. São 782 mil no Nordeste e 211 mil na região Norte, beneficiada pela primeira vez com a medida. E quem quiser quitar as dívidas pode contar com descontos de até 95%. A renegociação em condições bastante interessantes para os pequenos produtores vai permitir que eles voltem a tomar crédito, principalmente no caso do Banco Nordeste, com isso retornem as suas atividades no setor rural e com isso passam novamente a gerar renda. Além do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia, a medida também vale para empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que se enquadrem nos critérios de renegociação. O presidente Michel Temer falou sobre a importância do diálogo com o Nordeste e com o Congresso Nacional e afirmou que está trabalhando com os parlamentares na aprovação de medidas importantes para reorganizar o país e citou a proposta que limita os gastos públicos e a reforma da Previdência. Pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã. Porque as pessoas vão compreender que nós estamos fazendo aquilo que o Brasil precisa para mim. seria extremamente confortável que nesses dois anos eu gastasse ao máximo que pudesse e deixasse um desastre para as futuras gerações de políticos e de brasileiros. Para mim seria extremamente confortável que eu disseram, não, Previdência não mexo não, porque eu estou aqui para proteger aqueles que hoje recebem, porque eu não estou preocupado com aqueles que não receberão daqui a cinco, seis anos, porque eu não estarei mais no poder, mas não farei isso. Nós queremos ser responsáveis, por isso nós fazemos o que fizemos hoje para os agricultores, tentaremos fazer mais de 2012 para frente e faremos o que for possível pelo Brasil com auxílio de todos.